Amigos da Difusora, boa noite! São 18 horas e 5 minutos, hora oficial de Brasília, esta é a sua Rádio Difusora Regional, eu sou Ian José Silva e este é o Amigos da Difusora. E depois a gente toca Luiz Gonzaga, o Rei do Baião e a música Pagode Russo. São 18 horas e 7 minutos, aqui na sua RDR, Rádio Difusora Regional, este é o Amigos da Difusora e eu fico com você até as 8 da noite. Muito obrigado pela sua audiência, não desligue porque tem muito mais coisa. Vamos agora com notícias, sim, porque a RDR também é informação, vamos agora com o informativo Difusora. Nós vamos a um breve break e daqui a pouco voltamos com muito mais música aqui no seu Amigos da Difusora, fique com a gente! E antes eu toquei pra vocês a Zé de Camargo Luciano e o Willy Nelson, eu só penso em você, a versão brasileira de Always On My Mind. Daí você ouviu Guilherme Santiago e a música Perdi Você, pedido aí do Pablo Cesar de Trindade, Goiás. E antes, abrindo a sequência, a gente tocou a música de Genésio Tocantins, Zé e Flor, tema do clássico institucional da TV, agora que até hoje ninguém achou no YouTube, ninguém gravou esse negócio, será possível. São 8 horas e 18 minutos, hora certa, oferecimento do Magazine Editoral. Quer comprar barato? Quer comprar com qualidade? Acesse abre.ai barra Magazine Editoral e confira as ofertas. Acabou o Amigos da Difusora de hoje. Muito obrigado a todos, a partir das 5 da tarde, ou a partir das 6, tanto faz, não sei quando der pra entrar, ao vivo, levando o melhor da música e a informação exata pra você, tá bom? Eu conto com sua audiência. A vocês, eu deixo o meu forte abraço e até o domingo que vem, porque vamos embora! Valeu, galera! Obrigado, galera!